e aí então vem como acompanhamento estamos aqui para falar da marca que mora no coração meu e de muita gente que já me falando que comprou porque eu recomendei aí eu me senti na influência olá moço moço internet como é que vocês estão hoje estamos aqui para poder falar sobre uma coisa que eu prometi para vocês no meu vídeo passado que eu falei da salve contei para vocês que tava chegando por mim as coisinhas já tinha chegado mas que eu ainda não tinha aberto então estou aqui com eles abertos bonitos para cortar vocês que eu comprei da princípio de novo assim novos lançamentos que eles tiveram tão pouco atrasada sabe eu gosto de ser aquela chata que solta assim primeiras impressões assim que o produto é saída assim cinco dias porque no dia normalmente eu compro meus produtos a princípio nos dias que eles lançam eu sempre tô lá de olho nos instagram deles e baixo assim assim compra assim que eles lançam lá aí demoram cinco dias para chegar para mim aí eu venho e conto para vocês mas esse mês nada ajudou a minha vida as doenças não ajudar nada e a gente tá aqui assim quase um mês atrasado para poder contar para vocês mas eu espero que ainda seja grande ajuda que eu venho a falar desses novos dois produtos da princípia vocês estão tão excitados quanto eu então bom primeiro falar sobre ele que assim não estamos tão empolgados quanto o outro é outro né mas mesmo assim é um produto que vale muito a pena tá investindo se você quer investir nisso que a princípio a princípio nos trouxe uma ativa vinha vindo como acompanhamento e outros produtos da princípia mas hoje nós temos ele aqui como um componente principal o alfa arbutin que vem dois por cento e vem dez por cento de gli de gluconolactone que é uma coisa que eu fui descobrir como ele está aqui porque antes eu não conhecia eu conhecia mas não sabia que o nome também era esse mas vamos explicar um pouquinho que que esses dois ativos que a princípio vem trazendo juntos para gente nesse produto então isso daqui nada mais é meu povo do que o anti manchas maravilhoso assim se você já sabe das outras vezes que eu contei para vocês que o alfa arbutin é ele é uma coisa que ajuda muito com a despigmentação de melanina na nossa pele não pode para acabar com as manchas que assim no país que a gente vive o brasil a gente sofre bastante disso não é além de ter também o fator de muita gente tem tem melasma e também tem mancha de espinha tem mancha de sol eu já até tive mancha de limão a gente de um todo acaba com um tipo de mancha nessa sua vida e assim gente nesse último ano que eu tô ficando mais velha eu tenho percebido mais e mais as manchas de sol aparecendo assim tô com um pouco freak out tô um pouco freak out contar para vocês a verdade e esse produto aqui pode estar ajudando muita gente nisso alfa arbutin nada mais é do que assim despigmentador maravilhoso que ela seria muito a tirar manchas no nosso rosto então você que sofre com isso amiga você pode estar usando esse produto eu sei que é uma pegada que tá sendo muito tem muitos produtos da princípia que tá fazendo isso também que vão te ajudar isso mixar um se eu não me também ajuda muito nisso e esse daqui é uma opção assim né mais focada mais especializada nesse foco você tá precisando de um tratamento mais centralizado grande opção desse produto e agora esses dez são os dois anos de gluco no lactone eu preciso ainda ler para entender o nome ainda não gravei na churra porque normalmente eu acho que assim já que para frente eu vou chamar ele pelo nome que eu sempre conheci como eu te falei eu já conhecia mas não conhecia esse produto que isso aqui é um poli hidróxido ácido eu não lembro se eu já comentei isso para vocês num vídeo que eu fiz sobre os foliante químicos ou no quando eu toquei nos vídeos antigos sobre esse assunto eu falei a fundo do poli hidróxido ácido eu já contei muito para vocês tem muito vídeo meu falando sobre o alfidóxido ácido e o bexido ácido neles nada mais são tipo juntando com o poli hidróxido ácido eles são esfoliante químicos se você já me assiste você sabe que eu sou grande fã dos esfoliante que vão baixar que eu tô com a mão do ano já esfoliante os esfoliante químicos são aqueles ativos que eles são tipo ácidos que eles vão estar o alfidóxido ácido no caso vão estar esfoliando a superfície da sua pele acabando com as células mortas e deixando a nossa pele mais limpa mais brilhosa iluminada viçosa e ajudando também no processo do de clareamento de manchas porque ele acelera o processo de mudança de pele isso também ajuda a tá clareando como a gente tá trocando mais rápido de pele e o bexa e o beta hidróxido ácidos é o ácido salicírico que vai no fundo do nosso pólo tirar a zinhaca e deixar a gente com rosto assim livres de espinhas livres de de cravos e com aparência de poros menores e que que é o poli hidróxido ácido é o terceiro desses amigos então ele nada mais é do que uma versão melhorada e mais estabilizada do agar do alfa hidróxido ácidos um fator sim de desvantagem dos desses ácidos do as agarás que é um andélico glicólico o lático é que o nível de irritação deles é bem maiores do que o do polido o do p h a vamos chamar p h a porque fala polidox ácido complica a língua então assim ele foi feito sinteticamente para poder ser menos irritável para nossa pele e para ter uma eficiência semelhante aos agarás e eles têm um fator muito legal também que assim agar ele afina a nossa pele deixa ela mais fininha e assim acaba isso um pouquinho comprometendo a sua pele em si e o p h a do contrário ele vai estar ajudando a aumentar um pouco essa espessura do nosso rosto ele vai criar assim uma barreira mais concreta no nosso rosto além de só de só estar tirando ele também adiciona a essa proteção isso é de grande ajuda para a nossa barreira cutânea e para a saúde da nossa pele em si então assim ele é o grande fator de adicionar para a gente estar tratando a nossa pele além disso daqui tá te ajudar a tirar as manchas do seu rosto também vai estar ajudando a aumentar o nível de proteção da sua pele e assim é um produto da princípia então a gente já sabe que ele não tem um monte de coisa mas vamos ver se ele tem vestígio de cheiro vamos ver qual é a conta com a espessura dele vamos ver como ele funciona hoje avô adicionando falando que ele tem ácido hialurônico nessa composição tem aqui assim não é um dos ativos estrela que tá na composição mas ele tá presente aqui de qualquer maneira vamos ver se eu consigo sentir algum cheiro e não tem cheiro nenhum vamos ver a textura aqui na pele uma gotinha cuidado para encostar é bem geleca parece bem textura de ácido hialurônico é tem aquela textura típica da que os produtos da princípia tem que eu já conheço é uma produção é uma textura que mesmo sendo viscosa deixa assim colandinho até bem colandinho ela absorve bem legal na pele e some esse colandinho logo logo e olha só isso daqui tem cheirinho assim não é fragrância é cheiro do produto bem merreca bem de leve não vai assim irritar ninguém e esse daqui é um pouquinho sobre o 2% de alfa arbutin e 10% de vamos ler de novo cluconolactone que a princípio é tosse para gente assim vamos tá usando vamos ver como é que ele ajuda com as minhas manchas no momento a gente vai ter que ser contra as manchas de sol porque é que graças a Deus espinha no momento tem vamos aplaudir muito guia só tenho aqui que é um isso aqui é um carro assim que tá aqui sabe só que na espinha não mas não é mancha também então a gente está feliz a gente vai testar isso nas nossas manchas solares e agora turiô eu vou até cantar para vocês aonde nós chegou valeu a pena esperar onde era apenas sonho finalmente a princípio ouviu as nossas preces e nos trouxe nosso mais sonhado o nosso ativo favorito aquele que o mundo aclamava muito para o dia o nosso sonho chegou a princípio nos trouxe a vitamina c e assim né vitamina c fingida não é ácido ascórbico a 10 por cento muito obrigado quem tá feliz assim nossa quando eles lançaram um teaser que a finalmente tá aqui vocês não tinham noção da felicidade da amarilha no fundo nosso ser quando isso daqui foi anunciado comprei assim 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 que lançou era para ter esse vídeo aqui para vocês já há semanas infelizmente não foi possível mas aqui estamos nós para poder falar falar desse produto que é uma coisa simples mas uma coisa bonita vem com esses dois ativos maravilhendo que vão tá de sua pouca sua eficiência fazendo uma coisa maravilhosa para gente se vocês tiverem ouvir um barulho aí é porque a meru tá louca aqui igual eu tá feliz também meu bem você tá caçando no seu rabo é a felicidade que chegou ácido vitamina c para nós e ela tá feliz quanto eu então 10 por cento de ácido ascórbico vamos falar para vocês finalmente o que é um ácido ascórbico a gente já sabe né marília fala que o antioxidante quase todo vídeo que ela faz mas assim gente o antioxidante ele é nossa linha de proteção número um contra os radicais livres o que é que radical livre como eu já passei para você um dia eu farei um vídeo sobre isso mas vamos fazer um resumão eles são uns átomos muito doido que estão perder perderam uma moleca e tão super crazy 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 rodando por aí e eles vão encostando em cada um e vão criando cada vez mais radicais livres radicais livres que são coisas que não funcionam lá muito direito que não foram feito por coisa certa poluição radical livre a raio v que tá passando da camada do ozônio furada é radical livre não é uma coisa que é boa ele vai estar acelerando o nosso processo de envelhecimento porque quando ele chega e junta no nosso rosto ele vão matando nossas células e assim a gente está com um rosto bonito meu bem porque as nossas células estão vivas quando a gente começa a envelhecer é porque nossas células estão morrendo então para onde funcionaram tão pontos anos ano direito e isso cria a nossas rugas você os sair sem a proteção de um antioxidante no sol você só tá acelerando o seu processo de envelhecimento não só no sol também a poluição das fábricas e eu moro em volta redonda é um risco tremendo porque isso daqui é uma poluição pura da csn então assim a gente sair num ambiente como esse vai tá aumentando vai acelerar o nosso processo de envelhecimento o ácido ascórbico como antioxidante ele nada mais é do que uma linha de proteção contra esse efeito do radical livre ele vai estar meio que só se sacrificando em vez das nossas células para poder estar sendo oxidadas em vez de nós entendeu porque linha de proteção você usando vitamina c durante o dia você tá fazendo essa camada protetiva para os radicais livres não te encostarem e você não envelhecer mais cedo por essa razão por isso que eles são tão importante e assim de detalhe um detalhe que muita gente cobra assim resenhas mais principalmente em relação a resultado se você não tem nenhum resultado de vitamina c que você tá usando isso é lucro porque não é para ter que vitamina c nada mais é do que um artigo de proteção antioxidante é um artigo de proteção não é para você ver resultado certo que ele tem as outras coisas que é de tabela que ele faz também mas não é a principal coisa que ele faz vitamina c também é ótimo anti manchas vitamina c é ótimo para ajudar a produzir colágeno faz outras coisas além de não estar protegendo mas a função número um é tá protegendo então se ele está fazendo isso você tá usando e você não tá e tá conseguindo tá prevenindo esse seu envelhecimento precoce já é de bom grado o que essa vitamina c tá fazendo por você além assim daqui também vem com ácido ferúlico que é um similar da vitamina c é a vitamina c de qualquer forma então eles meios que estão se complementando se ajudando dando um plus porque assim de verdade só a vitamina c que já faria o produto inteiro não precisava desse ácido ferúlico mas de qualquer forma muito bem-vindo ácido ferúlico é um dos similares de vitamina c muitas antioxidantes chamados vitaminas c no mercado que eu já falei para vocês que não tem realmente o ácido ácido ascóbico em si que é a vitamina c são outras formas de antioxidante e é como te falo essa camada que a gente precisa quando os radicais livres é um antioxidante não precisa ser necessariamente ácido ascóbico tem que trabalhar como ele o ácido ferúlico é um deles assim o resveratrol é outro também existem similares do ácido de vitamina c com nomes parecidos assim vitamina e uma delas mas assim falando de verdade você ter um antioxidante já é a sua ajuda o princípio é finalmente nos trouxe o nosso produto tão pedido essa vitamina c deixa eu dar uma olhadinha que se tem mais alguma coisa tem ácido cítrico aqui também que assim pode estar aqui sendo só para poder ajudar a dar uma regulada no ph aquele efeito muito para isso também ou pode também tá dando uma ajuda nessa proteção anti radicais livres deixa eu dar uma olhada assim também tem um pouco de ácido hialurônico aqui fora pelo que eu tô vendo assim de principal é esses os componentes que a gente tem nessa vitamina c vamos abrir para gente ver espero que ela seja levinha porque vitamina c levinha é assim o ponto fraco da marília falando para vocês a verdade potinho da princípia vamos sentir a fragância e tem um cheiro bem diferente isso daqui vamos passar um cadinho aqui sabe que assim amarilha sincerona né sabe que esse cheiro aqui me lembra textura dela é bem bem leve não tão leve já vi vitamina c mais leve do que isso então assim absorvição disso daqui vai ser bem legal tem o um pouco colandinho mas assim vai estar absorvendo bem e assim a parte sincerona né some vamos dar graça a deus que some mas sabe qual é o cheiro de imediato que isso daqui tem não liga um pouco gato que tá fazendo barulho tem cheiro de laranja podre de verdade é esse cheiro que me lembra mas ó sumiu é só assim de primeiro impacto quando o produto vim na sua pele você vai sentir um pouquinho de cheiro de laranja podre mas depois some graças a deus e assim eu já tenho um produto que tem cheiro de suor agora um de laranja podre e os cheiros estranhos que o povo coloca mas é assim gente eu aceito porque é uma coisa sem fragrância eles simplesmente poderiam colocar uma fragrância para disfarçar esse cheiro mas como eles são uma marca que eles não fazem e isso eu agradeço porque como eu falei sumiu mas amarilha é sincerona e amarilha fala verdade foi esse cheiro que eu senti do produto então assim ó ó que aberto cuidado mas por hoje eu vou ficando por aqui esses são os dois produtos que eu trouxe novos da princípio é que eu vou estar experimentando vou usar isso aqui na minha rotina noturna hoje que eu vou fazer isso aqui eu vou usar amanhã e assim eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos dessas minhas primeiras impressões de eu falando um pouquinho sobre os ativos os produtos da princípios os produtos que eu faço sempre essa primeira impressão e eu volto depois assim se eu gostei eu aproveito o produto no futuro eu volto para poder contar para vocês e assim vamos falar sinceramente gente eu tenho acho que umas 5 6 resenhas de sim update de pensamentos futuros depois de ter usado para fazer para vocês mas que eu ainda não consegui não pense que todos esses produtos que eu já falei no passado de primeiras impressões que eu fiz eu não gostei eu gostei da maioria deles só um ou outro que eu não gostei e eu quero muito voltar e falar com vocês sobre esse produto mas eu ainda não organizei meus pensamentos para sentar e contar para vocês eu gostei da história mas eu espero que agora nesse mês de agosto tudo mude tudo mude né tudo mude e eu consigo tá organizando e gravando esses vídeos todos para vocês que vocês devem estar ansiosos esperando para fazer saber o que que eu achei né então assim da próxima vez a gente se fala beijão não esquece de gostar desse vídeo de estar comentando embaixo vamos conversar eu amo conversar com vocês responder dúvidas bater papo obrigada por esses comentários e sobre todo mundo que tá chegando novo que tá se inscrevendo muito obrigado você se ainda não se inscreveu se inscreva vamos tentar fazer esse canal crescer a gente tá pouquinho somos 500 no momento mas no futuro seremos 500 mil tomar a gente só beijo para vocês tá a gente se vê na próxima